Ainda ontem, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de investigação contra o ex-coordenador da Inteligência da Receita Federal, no governo Jair Bolsonaro. Ricardo Pereira Feitosa teria acessado e copiado dados fiscais sigilosos de opositores do ex-presidente, como então procurador de justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem. À época, o chefe do MP Fluminense era responsável pelas investigações do suposto esquema de rachadinha, que teria funcionado no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerje. A denúncia foi posteriormente arquivada. Outros alvos de Ricardo Feitosa foram dois políticos que haviam acabado de romper com o ex-presidente. O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio, e que deu aquele mega suporte durante toda a campanha. Sim. A casa dele virou um comitê. A casa dele virou um comitê, exatamente. Depois eles romperam, foi uma coisa, enfim, bem esquisita, mas ele continuou sendo suplente do Flávio. E o ex-ministro Gustavo Bebiano, que morreu em 2020. Morreu em desgraça, né? É. Depois de ter aquelas mensagens trocadas com o Carluxo, mensagens bem mal criadas mesmo, né? Em que ele era tratado como traidor. Foi ali que a gente começou a perceber como é que a banda tocava no bolsonarismo, né? O quanto a devoção total era exigida e qualquer coisa que não se parecesse com a pessoa completamente ajoelhada seria tratada como um ato de traição. O Bebiano foi a primeira vítima desse sistema. É. Não havia investigação aberta contra os três, mas isso é de uma gravidade, né, Megali? Saber que os dados que são sigilosos, que a gente é obrigado a fornecer a receita, porque a gente é obrigado a fornecer tudo isso. Tudo bem que o governo tenha, mas o governo, né, de forma restrita, é de uma gravidade que não tem nem como explicar e descrever. E a gente cobra aqui algum tipo de punição, né, pro Ricardo Feitosa, pode até perder o cargo, deve perder o cargo, né? Negou ter cometido qualquer violação e disse que não vazou dados e que sempre atuou no estrito cumprimento do dever legal. E mostra como Bolsonaro e seu entorno enxergavam o Estado brasileiro. Um Estado a serviço de uma família. Porque, no final das contas, era isso. A embaixada mais importante vai pra quem? Ah, vai pro meu filho que se interessa por assuntos internacionais. Ah, tem um outro que também se interessa por isso. Então a gente vai pra Rússia e ele vai se sentar na mesa lá junto com Vladimir Putin e outras autoridades, enquanto o chanceler fica em pé, encostado na mesa. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O Carluxo, vereador pelo Rio de Janeiro, tava lá sentado. Foi na Rússia ou foi na... Eu acho que... Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas foi nessa viagem aí. Foi nessa viagem que o... O presidente visitou a região da Eurásia. É... O que mais? Tem alguém investigando. Meu filho, troque-se esse alguém. Ah, a pessoa que entrou no lugar também abriu uma investigação. Troque-se de novo. Tem alguém que tá me incomodando. Um ex-aliado. Bota a abinha atrás do cara. Tem um cara que colocou lá um... Um outdoor em que me compara com um pequi ruído. Bota o Ministério da Justiça atrás. É de um patrimonialismo absurdo. Absurdo. Bolsonaro disse que governaria em prol da família e o fez. Mas ele não avisou que seria em prol da família dele. Eis aí mais um caso escandaloso. Escabroso. Em que o Estado brasileiro foi alugado. Foi roubado, né? Foi assaltado em nome da defesa de uma família. O caso de que são os caras de verão, né? E o que é que saiu? Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.